A minha amiga, ela e o marido, eles estavam meio assim, sei lá, meio assim que nem a gente. E aí resolveram entrar num site na internet, conheceram um outro casal, resolveram se encontrar. E aí hoje em dia ela diz que esse negócio de swing, de troca de casal, salvou o casamento deles. A cura pelo swing. A cura pelo swing.